Tem um redomão Tornilho Igual a geada Que esquenta Este fogão Que me aguenta Um pouco mais Amarguendo Há muito Espera escarvando Por conhecer As geleiras De outras vidas Tropeiras Onde foi bingo Escarceando O meu bragado Mestiço Por conhecer Outras eras Transmogou a primavera No colorido Das bragas Que herdou Por certo Das cargas Em que Ostentava o lanceiro E desencarnou o oveiro No sangue frio Das adagas No sangue frio Das adagas O meu gatiado Cruzou Portal de tempo e distância E veio a ser nesta infância Que o meu guri carecia Cruzar Cruzar portal Fantasia E se apeiar Do petiço Para aprender Meu ofício Portal de campo E poesia Portal de campo E poesia Talvez ande nos bolichos Numa capa colorada Meu zainito Madrugada Aqui na cancha Era um trovão E sumiu na escuridão No buçal De um salameiro Desencarna Um parelheiro Para o sustento Do ladrão O meu Picasso Aragano O meu Picasso Aragano Já não entende Este mundo Nas garras De dois segundos Deve ter sido Um pingaço E não entende O que faço Neste meu tempo Sem luz Se já viu Cristo na cruz Devo entender Meu Picasso O Colorado O caudilho Renasci nos meus Saberos É o coro No meu sombreiro É louca em cordas Campeiras Estrivo De tempo e luz De tempo e luz Cada um se deixando a cruz Que Deus oferta A quem nasce A quem nasce E mesmo que o campo Passe O ver o negro Mestizo Há de seguir nosso E não entende E não entende O que faço Neste meu tempo Neste meu tempo sem luz Se já viu Cristo na cruz Devo entender Meu Picasso Devo entender Meu Picasso Assim que eu vejo Assim que eu vejo Tropia Pela gente De tempo e luz Cada um se inchando a cruz E Deus oferta A quem nasce E mesmo que o tempo Passe O ver o negro Mestiço Há de seguir nosso ofício Para quem teima e renasce 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 Muito obrigado